Reta final de programa com quem mandou foto para a nossa fanpage no Facebook Tarobá Sport Londrina. A foto de hoje foi enviada pelo Leandro Ramos dos Santos. A imagem mostra a galera do Sol Roma e do Navarro Futebol Clube. A galera aí apoiando o Tubarão contra o Coritiba. Na foto, algumas pessoas que foram marcadas. A Cíntia, a Mayara, o Luan, a Patrícia, a Pâmela e o Carlos. Olha que bacana aí. O pessoal apoiando o Tubarão. E você também pode fazer como o Leandro. Mande sua foto ou se você quiser pode mandar o seu vídeo ou qualquer sugestão de pauta para a gente. Nosso Facebook é Tarobá Sport Londrina.